Vila Isabel! Vila Isabel! Vila Isabel! Vila Isabel! Alô família, salto na areia! Alô Brasileiro, eu não vou no meu cargo! Minha bateria suinteira! Alô, Rubi! Minha bateria! Minhas velha praga, minhas baianas! Meu caralho valente, velho! Tamo junto! Minha bateria, minhas velhas... Alô Brasileiro, eu não vou no meu cargo! Quase que que a gente se enraasse? Alô Brasileiro! Alô, married! Alô, capitão de amarrão, estamos juntos! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí